Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos, vamos lá! Vamos! Vamos! Vamos lá! O que é isso aí? O que é isso? Vamos! Viva! 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 O meu irmão já foi para você. Viva! Toca a boca. Mas... Viva! Eu vou... eu vou fazer a diferença... eu vou fazer a nossa limpa O que é isso? Ela não deu a oportunidade? Não? Apu! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é? 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 O que é?